Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Estamos aqui sabadão, pessoal, quase 6 horas da tarde. Estamos próximos do fechamento às 9 e amanhã teremos um fechamento semanal. Durante todo esse movimento de queda aqui, pessoal, a gente tem discutido os pontos de suporte do BTC. Os topos que a gente já tinha traçado, que eu mostrei para vocês, os topos, a região, né? Que nós tínhamos marcado aqui e, principalmente, o indicador que eu fiz um vídeo separado explicando como eu venho usado ele e como venho fazendo grana com ele, que é o Bullmark Support Band, que vem segurando essa alta do mercado de um jeito impressionante, pessoal. Eu montei uma piscina de liquidez para quem está nos exploradores de pool no curso do Versify e mandei na região de 56 até 64, ou seja, conseguimos trocar os BTCs e conseguimos voltar para a posição. Então, se você fechava aqui, você tinha feito aí uns 10, 20% de alta. O que acontece, pessoal? Momento importante do Bitcoin. Sempre que chegamos perto do Bullmark Support Band, está sendo um ciclo interessante que vem trazendo retomada de preço. Então, o que você pode já traçar para o BTC? Pontos muito distantes. Quando começa a fazer um B, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando ele tenta fazer esse bico aqui, ó, que é essa região que ele forma aqui, ó, é ponto onde ele pode voltar o quê? A tocar o Bullmark Support Band. Ou seja, ele está subindo em degrauzinhos, buscando sempre o Bullmark Support Band, tá? Em regiões. Então, aqui você pode começar a tracionar e analisar os seus movimentos. Por exemplo, aqui no começo, o que ele fez? Ele subiu. E depois, o que ele faz? Ele faz aquela busca do Bullmark Support Band. Você pode buscar ele tanto aqui, pessoal, como aqui, ó. Então, o que ele faz? A mesma coisa. Sobe aqui, ó. Isso aqui é uma tendência de alta, tá, pessoal? Tendência de alta é marcada por essa movimentação de preço. E como a gente está buscando suporte no Bullmark Support Band, é o que eu venho dizendo para vocês, o movimento que vem se fechando para essa semana pode trazer uma expectativa para a gente de reversão do preço. Por quê? Se a gente puxar daqui de baixo, temos um momento de Fibo, né? Região de Fibo. Uma região importante onde o preço tende a se segurar. Principalmente 0,5 de Fibo. Uma tendência de alta do modo que eu analiso e venho dando certo. Peguei desde lá do fundo 16. A gente vem fazendo transações tanto em BNP, BTC e outros ativos. Região de 0,5. 0,61 não perdeu. Uma tendência forte de alta. Perdeu 0,61 uma reversão majoritária. Principalmente se for semanal. Do jeito que está fechando aqui, eu precisaria que o BTC subisse mais um pouquinho, pessoal. O ideal, amanhã, perto das 21 horas, é ele fechar nessa região aqui, ó. 64.555. Se ele fechar mais 600 dólares, prestem atenção. Isso aqui vai virar um martelo de reversão semanal. Similar a quais? A gente pode usar o tempo... Já passou para nos mostrar, né? Vou circular isso aqui para vocês verem. Vai formar um martelinho. Perto do Bulmar Sport Band. Outro martelinho aqui, está vendo? Martelinho de reversão. Isso aqui é importante, aqui, ó. Outro. Olha esse. Esse aqui não é muito parecido com esse? Qual que é a diferença? Esse aqui ainda fechou vermelho e entrou uma barra. Se acontecer de chegar perto de 64.500, pode acontecer uma barra de ignição desse tamanho. Uma barra de queda, uma barra de sinal de rejeição, uma barra de ignição bem forte. Uma barra de queda, uma barra de rejeição da queda, uma barra de ignição. Uma barra que nós não tivemos uma rejeição, tá? Nós tivemos uma barra de queda que ficou indecisa. Uma pequena barra aqui que só nos comportou. Somente nesse cenário, não tivemos similaridade. Mas o que pode vir a acontecer? Se segundo, igual aconteceu com os ETFs, fecharam bem, não acredito que vai acontecer, que seria um cenário muito remoto, tá? Nós poderíamos vir com uma barra aqui e buscar essa liquidez em 75 mil. Pessoal, tem muita gente com stop aqui. Mas muita gente mesmo. Se acontecer isso aqui, vai ser um dos maiores stop que a gente vai assistir aqui no canal. Por quê? Pessoas, sei lá, avancando. Lembrando que no semanal, o Leónis não deu entrada, no diário já deu, deu duas entradas, tá? Deu uma entrada aqui, uma venda e deu uma entrada aqui. Essa aqui eu mandei para vocês. Tanto essa como a de 4 horas, também a gente analisou aqui no canal. E foi essa movimentação aqui que eu falei para vocês que ia tocar acima da linha branca, fazendo suporte acima dela ali e iniciar uma tendência de alta. No 4 horas, você nota que o mercado não quer cair. Por que ele não quer cair? Porque você tem uma recuperação em V, pessoal. Recuperação em V. Recuperação em V é muito clara, que demonstra que é uma força do mercado para alta. Geralmente, quando nós temos recuperação em V, é um ponto importante, tá? Que agora ele vai fazer suporte aqui. Às vezes, ele pode lateralizar um pouquinho aqui nessa região, né? Precisamos passar uma linha aqui de suporte, que nós não podemos perder essa linha. Essa linha dos 62 mil. Bullmark, suporte vai subindo 4 horas, dando um retomado de alta. Ou seja, pontos importantes para a gente analisar. Somado a isso, até mesmo a dominância aqui do BTC, quando nós olhamos BTC.de... Deixa eu... Opa, digitei errado. Pessoal, peço a você que ajude aí o canal. Todo dia eu trago vídeo para vocês, então vale a pena você se inscrever, deixar aquele like, para ajudar a gente. Então, aqui nós estamos no gráfico da dominância do BTC. Vamos colocar aqui, subindo os tempos gráficos. Fizemos um rompimento, um reteste agora. Bitcoin com força, demonstrando que vai ganhar valor e está tendo uma movimentação para ele. Provando para nós também, que isso aqui pode ser um pivô de alto, para vir buscar o nosso Albu House aqui, que está lá em cima. Ou seja, pessoal, temos que tomar cuidado nessa movimentação, podendo muito bem buscar 58%, porque tivemos o rompimento. Todo rompimento, para ser interessante, tem que ter um reteste na linha de rompimento, que está acontecendo nessa semana, com uma barra de rejeição inferior, e uma barra de explosão. Se acontecer isso, infelizmente, as altcoins vão performar mal um pouco, porque o BTC pode ganhar mais valor. Seguindo deles, até o Ethereum, que vinha bem devagar, bem lento, deu uma respirada aqui. Não é um volume que o Ethereum ainda precisa, para poder ter uma retomada, mas está mostrando para a gente, que essa nossa região aqui, é uma região de compra, essa região bem abaixo dele. Isso aqui se torna uma região importante, que qualquer lugar que você colocar a ordem aqui, tem chance de retomar. Por quê? Um dos pontos importantes, vemos uma queda, uma barra de indecisão aqui, bem forte. Uma barra de indecisão também aqui, se cai ou não cai. Uma, duas, três barras potentes de compra. Então, aqui consumimos bastante a ordem. Quando a gente consome a ordem, a gente tem algum problema, que a gente tem que identificar. Não podemos fechar com valores abaixo. Quando eu começo a fechar com valores abaixo, dessa minha linha, está meio que indicando para mim, que já consumiu as ordens, as ordens compradoras que tinha aqui, começam a serem engolidas, pelo pessoal que está querendo derrubar o mercado. Ou seja, perde força. Ela vai perdendo força, até que ela faça a reversão. Porém, pessoal, se a gente apagar isso aqui, esquece o que aconteceu aqui. E nós tivermos mais um ponto aqui, uma barra fina aqui. Ah, Maurício, teve uma barra fina. Bem aqui, deixa eu pegar a linha aqui, fica mais fácil. Teve mais uma barra aqui, ela foi fininha, e tivemos um candle logo acima dela aqui. Mais grossinho, igual esse que a gente está vendo. Vai ser, só estou mostrando para vocês aqui, tá bom, pessoal? Pode não ficar certinho, eu vou pôr uma barrinha 4 aqui. Isso aqui se torna importante, que aqui se torna novamente uma região de suporte, mas o que pode acontecer aqui, é a gente ter essa movimentação aqui para buscar esse topo. Porque mesmo que o ETF do Ethereum possa não ser aprovado, com certeza esse preço já está sendo precificado, tá? Podemos ter uma barra desse jeito aqui, entrando no volume, porque o Bulmar Support Band, que é a linha verde e laranja, está cruzando. Geralmente, quando a gente tem alguns cruzamentos como esse, opa, deixa eu ajustar aqui o meu gráfico, o meu gráfico não está alto, rapidinho. Quando a gente tem confirmações de reversão de RCI, curva, é curva que prepara a gente para o movimento. Essa aqui foi uma. Nessa região, né? Nós tivemos uma troca de reversão de média. Se a gente tiver uma troca de média com essas rejeições aqui, podemos ver um movimento altista para o preço do BTC. Outro token que vem performando muito bem, eu trouxe um vídeo para vocês, vou deixar no final, é o token BNB ou SBT, principalmente na paridade com Bitcoin, que vem subindo forte, pessoal. Assim como o Ethereum, note que a região aqui de Larry Iris, de suporte ali, vem dando suporte para o preço do ativo. É o preço para poder segurar aqui. Mostrando que essa região que eu limitei para vocês é uma região interessante para você, principalmente se você quiser montar pool de liquidez na BISOA, 523, 622, isso se torna um ponto interessante. Mas mais do que isso, pessoal, quando eu afasto aqui, eu começo a entender que esse ponto de resistência aqui, desculpa, da BNB é uma resistência muito forte. Esse canal é todo uma lateralização. Então, possivelmente, BNB pode voltar para 334? Pode, mas eu acredito que no movimento mais forte aí do mercado, coisa que ela está segurando bem, vamos trazer uma retração só para a região, para a gente ver onde ele pode vir. Região de FIBO, 450, 417, mas agora eu acredito que possa voltar hoje 463 dólares, segurando muito forte 0236. Quando ativa o seguro em 0236, desse jeito, pessoal, ele está falando assim, eu não quero cair, eu quero continuar sumindo, apesar das adversidades no mercado. Eu colocaria uma alerta em 0236, se for trade, se for para a compra, essa região inferior aqui, eu compro, tá? E aí, pessoal, bem-vindo de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o curso do Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças centralizadas, vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim, para vocês, com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as defais, gerenciamento do portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos segredos de empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir ao maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das pool, você tem tudo sobre pool, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que, entrando no curso, vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneio o QR Code e vem para a nossa família. Estamos juntos. Espera no curso Universo Tefai, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. BNB, levo para Radiante, faço uma alavancagem de até 80% ou até 140% do ativo comprado, aguarda a mais alta do ativo. Tudo isso eu explico para vocês no curso Universo Tefai, como utilizar os empréstimos para maximizar. Lembrando que aqui, se você faz parte do grupo que eu tenho do WhatsApp, você recebeu a análise da BNB aqui. 280, 290 dólares, e a gente aproveitava alvos para esse valor. E agora? Qual seria o alvo? Eu olho o BNB para esse valor aqui agora. Quase mil dólares. Eu acredito que ela possa bater, tá bom, pessoal? Com muita certeza. Se ela continuar desse jeito, CZ vai cumprir quatro meses só de prisão. Na hora que ele sair, abrir a boca que ele vai entrar em algum projeto, a BNB vai empurrar. Simples assim. Quatro meses se tornou uma pena muito baixa pelo que aconteceu na BNB. Tem caixa para pagar a multa, já pagou os 4 bilhões, vai voltar para a localização dele. E o bônus, pessoal, para você que chegou até aqui, é que ele mencionou que ele vai mexer com a área de educação ou área de blockchain na saúde. Educação já existe, blockchain na saúde não tem nada ainda. Imagina você que está assistindo aqui e já se inscreveu no canal, se a gente consegue mapear um projeto que o CZ está envolvido logo que ele sair, porque ele já está mexendo os pauzinhos, ele não vai ficar de fora do mercado cripto. Peça a você que acompanha o canal e vem nessa corrente para a gente bater 10 mil inscritos. Se você me ajudar a compartilhar um vídeo, se inscrever no canal, mandar para o seu amigo, um canal legal de notícias, traz bastante informação, a gente vai conseguir, tá bom? Eu não vou desistir enquanto eu não bater 10 mil inscritos. Então, conto com vocês, tá bom, galera? Mais tarde tem vídeo no canal. Tamo junto.